DJ, Rubero Beach, Ruber Taí Vem novinha, vem, vem novinho, vem Vem comigo, vem, 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 vem Vem novinho, vem, vem novinha, vem Vem comigo, vem, 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 vem Até o chão, até o chão, até o chão Vai, 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 rebolando até o chão Bem, 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 quero ver te balhar Vai, 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 rebolando até o chão Bem, 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 quero ver te balhar Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Eles tão loucos pra coxir, elas tão loucas pra descer Desce, sobe, sobe, desce, quero ver acontecer We are crazy, Mr. DJ, let the music turn it up Vai, vai, até o chão, até o chão, até o chão Vai, 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 rebolando até o chão Bem, 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 quero ver te balhar Vai, 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 rebolando até o chão We are crazy, Mr. DJ, let the music turn it up Vem novinha, vem, vem novinho, vem Vem comigo, vem, 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 vem Vem novinho, vem, vem novinha, vem Vem comigo, vem, 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 vem Até o chão, até o chão, até o chão Vai, 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 rebolando até o chão Vem, 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 quero ver te balhar Vai, 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 até o chão Vem, 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 quero ver te balhar Até o chão, até o chão DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Vem novinho, vem, vem novinha, vem Vem comigo, vem, 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 vem Até o chão, até o chão Até o chão Tchau, tchau.